Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você acompanha o canal, você sabe o meu apreço sobre as charges. Só você olhar aqui na comunidade aqui do canal, que eu tenho uma sequência aí de não sei quantas, centenas de charges. Eu gosto muito de charges. As charges elas podem, num pequeno desenho ali, com uma frase, elas podem colocar um resumo de um trecho de uma história, de toda uma história de um país. A charge que eles estão criticando é essa aqui do MTST. Tem lá um grupo de pessoas que são soldados, soldados romanos, e foram eles que torturaram Jesus Cristo, que crucificaram Jesus Cristo. Então nós temos ali os soldados, que hoje poderia ser até inclusive sendo de alguma forma refletido no que nós temos por parte do militarismo brasileiro, que é golpista, e eles falam uma frase que é muito conhecida, que foi muito repetida pelo Bolsonaro, que é muito repetida pelos bolsonaristas, que é o bandido bom e o bandido morto. E em cima disso foi criada uma celeia, uma absurda, que eu vou trazer aqui para você as respostas, vou trazer aqui para você inclusive os argumentos, e ao que tudo indica amanhã, nós vamos começar a semana, com um processo em cima do MTST e em cima do bolos, porque eles estão aproveitando essa situação para fazer... A questão é política, tá? Eles não estão defendendo religião porcaria nenhuma. O negócio é que nós temos hoje um candidato à Prefeitura de São Paulo, que está em primeiro nas pesquisas, e eles querem combater de todas as formas, e viram ali uma oportunidade. Então é somente questão política, quero deixar claro. Mas antes vamos trazer esses vídeos e a repercussão, sempre pedindo para você dar o like. O like é muito importante. A sua inscrição no canal é fundamental, estamos todos os dias trabalhando. Hoje, domingão de Páscoa, estamos aqui trabalhando para você. E, por favor, fica até o final do vídeo para você acompanhar essa dica especial de renda extra que a gente coloca aqui no canal. Muito bacana, vou explicar para você já já. Primeiro, a repercussão, né? Nós tivemos aquele Bilinski, um sujeito que se orgulhou por ter um avô nazista, que ele mesmo diz que lutou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra, e esse sujeito, ele ficou indignadinho. Olha só. Acabei de protocolar no Ministério Público Federal uma notícia a crimes contra Guilherme Boulos, o coordenador nacional do MTS. Na sexta-feira fizeram uma postagem equiparando Jesus Cristo a um ladrão, a um criminoso. Isso configura o crime do artigo 208 do Código Penal, um traje a culpa. Não vamos permitir que Guilherme Boulos pratique crimes contra a fé cristã, ultrajando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que você mesmo leu, nós lemos, não tem nada de ladrão na postagem. A postagem é uma frase dita por bolsonaristas pela extrema-direita dizendo que bandido bom é bandido morto. E essa frase não está sendo dita aleatoriamente, ela está sendo dita por aqueles que assassinaram Jesus Cristo. Então não tem essa palavra ladrão, não tem essa conotação, mas é natural eles mentirem. Outro que ficou indignadinho também e vai processar, agora eu me se processo, se... Agora eu me se processo, se... Porque agora tocou no meu coração. Olha o meu coração. Esse foi o Magno Malta. Magno puro malte. Olha só. Deboche, anarquia, cristofobia, crime. E crime previsto em lei no Brasil. E eu vou entrar como cristão que sou e tomarei todas as providências. Eles nos chamam de extrema-direita porque nós amamos a Cristo. Nós amamos a vida. Nós amamos o nascituro. Nós queremos o melhor para as nossas crianças. Nós amamos a nossa Bíblia, a nossa fé. O que nós pregamos, amamos os princípios e valores. Providências jurídicas eu tomarei logo em seguida, como tantos outros brasileiros devem fazer. Porque um movimento como esse, que invade propriedade privada, não respeita os valores da fé, que comete crime, não pode debochar da nossa fé e ficar impune. Eu vou reagir. Vamos reagir. É claro que o deboche não é da fé de ninguém. Isso não existe. O deboche não é da fé. O deboche é do comportamento de pessoas exatamente com o Magno Malte. O Magno Puro Malte. O deboche é exatamente com relação a cristãos que ficam utilizando arminha dentro da igreja, que não são poucos. O deboche é exatamente aqueles que ficam batendo no peito, dizendo, olha, eu amo Jesus Cristo. Eu duvido, eu duvido, e desafio aqui, se o Magno Malte tem um respeito maior por Jesus Cristo do que eu tenho. Eu duvido. Eu não acredito nisso. Eu simplesmente não acredito. É a minha opinião. Eu não acho que o Magno Malte tenha um respeito maior por Jesus Cristo do que eu tenho. Eu sou uma pessoa, assim, com muito orgulho, orgulho enorme, sou uma pessoa de esquerda. Sou humanista. Sou progressista. Esquerdista. Eu sou mesmo. Pode falar o que você quiser aí. Eu sou esquerdista. Sou de esquerda. E como assim eu tenho ódio a quem ama Jesus Cristo? Isso não existe. Então ele se coloca no papel de vítima. E aí, olha, agora... Eles acham que o deboche é com Jesus Cristo quando, na verdade, eles sabem a quem é o deboche. Porque eles conhecem essa frase. Eles sabem o que está falando. Eles sabem o que está sendo dito ali. E aí a gente tem esses extremistas. Para variar, nós temos uma extremista aqui que faz essa coisa. Olha, e Malmé? Sempre assim, né? Sempre utilizando de golpe baixo, de jogo sujo, aquele jogo asqueroso, nojento. Olha essa extremista. Eu quero perguntar aos membros e líderes do MTST se eles fariam o que fizeram contra Cristo nesta imagem aqui aos muçulmanos, a Malmé. Sabe onde vocês estariam agora? Sendo perseguidos de todas as formas. Mas vocês escolhem os cristãos porque somos pacíficos. Só que dessa vez eu peço como cidadã, encarecidamente, que todas as pessoas que têm condições de judicializar esse ataque à fé possam fazer. É, vamos deixar claro aí para a jornalista Karina que esse movimento é premiado e ele tem um trabalho que ninguém da extrema-direita faz. Bolsonaro nunca fez. O Bolsonaro e a extrema-direita fazem um trabalho contrário, que é não permitir que as pessoas tenham acesso à moradia. O problema da moradia é um problema nacional importantíssimo. E o MTST faz um trabalho espetacular. eu sou fã do MTST e rendo aqui todas as minhas homenagens a esse movimento muito bom. Movimento espetacular. Agora fica a pergunta aqui para a jornalista Karina. Essa pergunta é importante, tá? Jornalista Karina. Qual é o político brasileiro que utiliza a Maomé para ganhar voto? Responde aqui para mim. Qual é o político brasileiro que utiliza o nome de Maomé que diz que Deus acima de tudo ele está se referindo ao Deus de Maomé. Ao Deus dos islâmicos. Coloca aqui para mim eu gostaria de saber. Aqueles que falam Deus acima de tudo estão falando de Maomé? Do Deus de Maomé? Estão falando? Coloca aqui nos comentários. Eu também tenho que mostrar esse aqui que é o sujeito que como diz o Alain dos Santos é um analfabeto. O Alain dos Santos que diz isso, não sou eu, tá? É um analfabeto e por ser analfabeto deveria não se candidatar ao Senado segundo o Alain dos Santos porque no Senado não é lugar de analfabeto. Mas para mim independente do que fala o Alain dos Santos para mim é o pior senador do Brasil. É inacreditável o quanto que esse sujeito é uma lástima e tentou destruir o nosso canal. Foi necessário eu chamar um advogado para poder restituir o nosso canal porque ele não aceita crítica. Ele vai para as vezes falar besteira o tempo todo mas não fale dele não fale dele que ele te persegue perseguiu o nosso trabalho persegue o nosso canal mas olha o que ele diz para você que é cristão olha só o que esses vagabundos desse movimento MTST Movimento Trabalhador Sem Teto teve a audácia de publicar mas já pagaram mas o print é sempre eterno olha isso aqui colocaram a foto de Jesus Cristo crucificado e colocou bandido bom é bandido morto eu quero falar que o Estado é laico mas 90% da população brasileira é cristão então eu quero falar para vocês seus bandos de vagabundo vocês respeitam além de Jesus Cristo respeita todo mundo que é cristão e eu quero falar para vocês que as medidas serão tomadas dentro do Senado bando de canalhas e bando de vagabundos viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro você que é cristão não vamos aceitar esse bando de canalhas fazer isso vamos para cima está aí o Cleitinho o senador Cleitinho para o Minas Gerais tiveram a audácia eles tiveram a audácia vila lisa vila lisa pobazi vila lisa pobazi tiveram a audácia esse aí é o cara que nada nessa onda e nunca foi nunca foi conservador é um sujeito da noite trabalhava na noite forrozeiro nunca foi nunca teve essa coisa de cristão de igreja nunca foi assunto dele igual o Bolsonaro nunca teve isso como assunto mas agora opa vamos falar no Senado e tem mais extremista falando daqui a pouco a gente vai trazer a explicação mas tem mais vejam a afronta da esquerda contra todos os cristãos do Brasil postagem do MTST de Boulos bandido bom é bandido morto enquanto o MTST faz uma afronta chamando Jesus de bandido eles se esquecem que mesmo sendo inocente nosso senhor não foi crucificado sozinho mas sim entre dois bandidos como está na imagem e quis Deus que o primeiro santo da cristandade São Dimas fosse o bom ladrão que foi crucificado ao lado dele e que falou favoravelmente a pena de morte falou o seguinte nós merecemos essa pena eu sempre falo pra vocês nunca votem em quem coloca patente na frente do nome coronel não sei o que general não sei o que sargento está cheio disso está coalhado disso lá no congresso sargento tem aquele sargento com aquele bigode o caboclo tem um bigode o tal do sargento faúr que é outro extremista toda vez que você vê alguém com essa patente você já sabe que é extremista de direita e está aí falando que aceitou a pena de morte é o ápice isso daí teologia está ótimo parabéns agora a gente tem pessoas que são especialistas nisso que são pessoas que sabem o que estão falando por exemplo o padre Aécio que é um padre que fala a respeito dessa situação sobre dizer que Jesus Cristo é bandido ou coisas assim que essa explicação que eu quero colocar pra você a despeito de pastorzinho como esse Malafaia está aí essa postagem no Malafaia que coloca aí os canalhas do MTSC de bolos debocha está no plural e aí debocha no singular dá fé aos cristãos a resposta vai ser dada nas eleições vamos pensar nas eleições porque é isso mesmo que eles estão fazendo estão pensando nas eleições quando eles criticam isso daqui eles não estão pensando em Jesus Cristo e ele fala isso ele fala sobre as eleições temos também essa senhora que coloca lá a imagem de Nossa Senhora mais uma cruz representando inclusive um símbolo dessa cruz de madeira que é muito utilizada pelos franciscanos com franciscanos é um pouco diferente e há foto de um sujeito que é o Ustra que é um torturador mas vamos à fala do padre primeiro com Jesus foram crucificados dois ladrões um à direita e outro à esquerda Jesus recebeu a pena máxima que existia naquele tempo e foi considerado como um bandido um criminoso igual aos dois que foram crucificados do lado dele Jesus também foi chamado de agitador ou de baderneiro ele que só queria um mundo mais justo e mais fraterno pois ele foi condenado à morte foi julgado publicamente e foi crucificado ao lado de dois bandidos de dois criminosos mas ele vence a morte está ressuscitado e é cheio de esperança para todos nós que queremos um mundo mais justo e mais fraterno eu estou com o Padre Aécio eu estou com o Padre Aécio Jesus Cristo de fato foi considerado um criminoso na época e foi condenado por isso não se condenava alguém por ser bonzinho por ser a melhor pessoa do mundo ou mesmo por ser o salvador condenava-se por ser bandido então não tem essa conversa não tem essa história essa conversinha fiada estou com o Padre Aécio se você discordar você pode colocar os comentários aqui mas a história mostra isso a Bíblia mostra isso nós temos uma explicação para essa postagem para ver se as pessoas entendem um pouco mais a explicação é Jesus se voltasse hoje eleitorado do mito dizendo sobre Jesus eu acho que isso daqui tem absolutamente 100% de adequação aqui já é explicado a postagem do J. Camelo dentro do perfil do MTST tem um outro meme também que fizeram aqui que eu acho muito adequado que é o Bolsominion tirando foto com os soldados romanos e Jesus Cristo ao fundo porque é exatamente isso que eles fazem a tragédia ao fundo e eles tirando fotos com policiais e coisas assim então essa postagem eu considero ela muito adequada também porque é exatamente isso então a crítica aqui está clara mais do que clara a crítica é ao pensamento bolsonarista o pensamento da extrema direita esta é a crítica não tem muito mais o que dizer além disso parabéns a postagem do MTST porque de certa forma esse é o objetivo mesmo chamar a atenção das pessoas fazer com que as pessoas debatam sobre o assunto trazer uma reflexão sobre tudo isso e amanhã eu vou colocar uma postagem aqui sobre um desses membros da extrema direita brasileira que está ligado direto a religião para você ver como que é a religião dentro do extremismo amanhã tem um vídeo aqui logo na parte da manhã sobre o Silas Malafaia que você vai entender tudo e você vai perceber tudo o que acontece tá bom mas por enquanto peço para você dar o like no vídeo se inscrever no canal e eu preciso muito que você coloque a sua opinião a respeito você está a favor do padre Aécio que diz segundo a bíblia que Jesus Cristo foi sim considerado um bandido e por isso foi crucificado e claro que obviamente ele depois como disse o próprio padre ele ressuscitou ele conseguiu passar por cima de uma situação que era 100% voltado ao mundo dos homens para sim ter uma designação espiritual estamos falando de Jesus Cristo até hoje aqui ou se você acha que é a postagem que faz uma crítica aos bolsonaristas e ao pensamento da extrema direita é uma postagem de deboche a fé ou ao próprio Jesus Cristo e peço para você também você que acompanha coloca os comentários aqui tá e você que estava ouvindo falar no começo do vídeo sobre essa situação espetacular que é você poder começar o mês de abril com uma renda extra entre no primeiro comentário aqui fixado e também no link que nós colocamos aqui na descrição o primeiro link da descrição e eu mesmo eu vou explicar para você todos os passos para você ter a oportunidade de ter uma renda extra para você saber você não vai pagar nada tá aí você decide se você quer continuar ou não dentro desse processo mas para saber não custa nada então você mata a sua curiosidade entre no link e eu vou explicar para você tá bom primeiro comentário aqui a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho nós temos patrocinadores aqui do nosso trabalho e são pessoas exatamente como você que acompanha os nossos vídeos que vão até o final dos vídeos agradeço as pessoas que nos ajudam e eu peço a você seja um membro do nosso canal veja essa possibilidade seja um membro aqui do canal seja um apoiador do nosso apoia-se abril ajude a gente a chegar na nossa meta há dois meses não estamos conseguindo bater a nossa meta de apoiadores quem sabe agora em abril a gente consegue ajude dê essa força para a gente e a gente também pede para as pessoas nos ajudarem com qualquer valor pelo Pix é o valor que você puder então você tem aí o nosso endereço de Pix o canal Clayson arroba gmail.com e você pode nos ajudar com qualquer valor o valor que você puder se você quiser é claro nada aqui é obrigatório é só se você quiser se você puder tá bom um bom mês de abril para você uma boa semana e daqui a pouco logo na parte da manhã no dia 1º de abril não é mentira nós vamos ter esse vídeo especial falando sobre o Malafaia e sobre uma fala que ele colocou spoiler spoiler para quem chega no final uma fala que ele colocou na marcha para Jesus é amanhã às 10 horas da manhã grande abraço e aí 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 e aí